Música Nossa geração, o menino do Hagen não é um filme tão antigo assim Mas vocês já assistiram um filme chamado Tropas Estelares? Já, cara Porra, não, não Hã? Já, cara Tu lembra daquela cena? Rapidinho, rapidinho Estamos online Se já tiver alguém esperando a gente aí no chat, boa noite E quem for assistir a gente mais tarde, bom dia, boa tarde Boa noite, boa madrugada Estamos começando aqui mais uma sessão de Aventuras de Deire Onde o nosso narrador é o Roberto Neto Que é âncora do canal RPG com açaí Diga oi aí, Roberto E aí, galera, boa noite Vamos pra mais uma sessão aqui maluca aí Continuando essa aventura mais maluca ainda Cheia de enigmas e mistérios Dos pilares de Pelagia Viu, Raga? Vamos vir nesse cara, ele é grego Pelagia Beleza Estamos aqui presentes Eu, Mauro e Yasmin Mauro, dá um oi aí pra galera Oi Yasmin, diga Deu pau na minha câmera, não tô conseguindo ligar Yasmin, dá um oi aí pra galera Oi, galera Yasmin, tu cortaste o cabelo? Cortei A última sessão já tava curto Já, eu não vi, eu não reparei Beleza Estamos aqui só aguardando a nossa guerreira chegar Quer dizer, guerreira não É a barda A barda que só sacaneia Enquanto ela não chega A gente vai ficar nerdando E a gente vai dar continuidade A nerdisse que o Mauro tava levantando sobre Qual é o nome do filme, Mauro? Tropas Estelares Diz aí o que tu tava pensando Eu lembro daquela cena Que eles tão num forte Dentro de um planeta E aí eles tem que segurar esse forte Pra impedir que ele seja Invadido pelos insetos lá E aí eles chegam na mirada do forte Eles olham pra fora E vem um mar Daqueles insetos Avançando contra o forte Que tu não vê nem o chão Tu lembra dessa cena? Fui eu lutando contra Uma horda de baratas assassinas Enlouquecidas agora de noite Aqui no bloco do meu prédio Que choveu e alagou E as baratas saíram tudo de dentro do bueiro Eu enfrentei Sem sacanagem Eu devo ter subido os três níveis ali Porque foram no mínimo No mínimo umas 500 a 600 baratas Ei Mauro Qual era o respaldo delas, cara? 20 segundos Não tinha respaldo Não tinha respaldo Elas saíam de dentro dos bueiros E vinham em ondas Ainda teve um rato Que tentou me atacar Eu tive que pular por cima dele E eu matei uma aranha também Pisuteada Meu Deus, cara No roteiro eu só esvaziei Um vidro inteiro de veneno Eu tava armado Com um vidro de veneno Numa mão Uma vassoura na outra Então um two-up Um fighting Só que eu tinha um item especial Eu tinha um par de sandália As mágicas O poder de ataque contra a barata Então quando elas escapavam do veneno Eu dava a vassourada Ela pulava pro outro lado Ela parava na minha sandália Era a minha última linha de defesa Tinha umas que voavam Eu tinha que me esquivar Ei bicho Eu tive que usar minha esquiva de ladino Nunca usei tanta minha esquiva de ladino hoje Pra escapar de barata voadora Então não tem noção Eu queria ter filmado isso Mas eu tava com as duas mãos ocupadas Eu tava com uma vassoura numa E veneno na outra Então não dava pra eu filmar Da próxima vez eu vou amarrar a câmera No cabo da vassoura Depois eu vou descer Depois eu vou descer Pra filmar o bloco lá embaixo Pra vocês verem a quantidade de barata Que morta que tem lá embaixo Eu quero fazer uma pergunta Yasmim Baseado na reação dela Que eu tô vendo agora Yasmim Como é que você se reagiria No lugar do Mauro? Cara Então Eu já tive esse mesmo problema Com Com coisa de barata Ter que ficar infestado E ter que matar um monque Mas aranha Eu tenho muito nervoso Eu não consigo Aranha Ah Nossa Pode ficar com a casa É com a senha? Não Eu tenho muito Por acaso Tu já veste o filme Araquinofobia? Araquinofobia Com É Bill Pullman Não Não é Bill Pullman É com Bill Pullman É com Bill Pullman Não vistes ainda Me dá muito nervoso Tu vai ficar agoniada Se tu veste filme Porque é barato É aranha pra tudo Quanto é lado Nossa Não consigo nem pensar Não Só pra ter uma ideia Não é uma casa Infestada de aranha É uma cidade inteira Infestada de aranha Nossa Cê tá doido Sabe Harry Potter O segundo filme Que tem aquele negócio Eu sou o Rony na vida Por que não podia ter Umas borboletas Sabe? Pois é Agora faz o seguinte Pra tu entender esse filme Imagina tu ali O Rony Sem saber O aranha Exumai Igual a farinha quebrada Ai caramba Se tiver o meu amigo Harry Potter do lado Eu não sei o que não Ah não Não é com Bill Pullman É com o Jeff Daniels O outro foi pesquisar Eu me lembro Eu me lembro que ele mata A aranha macho É mauzona no final Com aqueles Pregador Aqueles martelo De prego Elétrico Que tu aperta o gatilho E dispara o prego A aranha pula Toda escrotona Em cima dele E dispara um prego Com aquela porra Caramba A aranha ainda grita Ela faz Sai gritando E correndo Pegando fogo Tá aí Fica aí Ver esse filme No sistema Fica aí Fica essa recomendação De filme Pra você assistir No final de semana Não vou cantar Porém É uma recomendação Boa também Não prometo nada O filme Ele é daquela época Que era só filmar Porque ele é de 1990 Logo depois dele Veio Jurassic Park Veio só filmar Logo depois dele Eita lindo O Nevoeiro Do Stephen King Mas no filme Não é a série Pô Do Dark Comics Ah mas esse filme É novo Esse filme é Já que a gente Tá falando De filmes antigos E infestações Fica aqui também A recomendação De Piranhas O primeiro filme Não Não Pelo contrário Pelo contrário Vou te recomendar O segundo Piranha 2 Assassinas Voadoras É o primeiro filme Sabe de quem? Como diretor Do James Cameron Olha ele Olha ele Foi pra esse lado Vocês já viram Sharknado? Fá sério Não mas olha Yasmin Eu vou só confirmar Mas se eu não me engano O primeiro Piranhas É de um diretor famoso Deixa eu ver aqui Pera aí Pois é O Piranha 2 É o primeiro filme Do James Cameron Como diretor Se eu não me engano Ele é de 1981 Piranha 2 Assassinas Voadoras Tem uma cena clássica Dessa de um cara Sendo morto pelas piranhas Que tem uma galera Jantando dentro de uma coisa De cristal Daquele restaurante Todo vidrado Aí as piranhas Devoram a pessoa E a pessoa vai escorregando Assim pelo vidro Aí o sangue Vai ficando no vidro Eles até fazem uma sacanagem Com essa cena No filme do Caça Fantasmas Quando o personagem Do Rick Moranis É atacado Por aquele Bazu lá Aquele cachorro No meio da rua Ele pega Do mesmo jeito Aqui encontrei O diretor Eu acertei É o mesmo diretor De Gremlins Sim Isso do Piranha 1 Do Piranha 1 O nome dele é Joy Dunt Pô que louco Tu lembra Como é que era A musiquinha do Gizmo Já pulou pra Gremlins Era o Mogwai Era os Mogwai Não pode deixar Bicho Hoje foi Imagina um Gremlins Caindo numa piscina olímpica Era o que tinha de barata Hoje lá embaixo No meu negócio No hall Do meu prédio Voava barata De todo lado E você tava sozinho Pra enfrentar Esse ataque Sozinho Ainda chegou um gato Depois eu pedi ajuda Pro gato O gato passou Me olhou Me guiando E foi embora Aí eu pensei Que ele ia começar A atacar barata ali Mas quando Eita caramba Deixa eu ver Outro filme De infestação Teve um Que me agoni Sim rapaz Uma noite Uma noite arrepiante Lembra daqueles vermes Que entravam Pela boca das pessoas E transformavam elas Em zumbis Ah é Verdade Bem lembrado Bem lembrado Mas lembrei O que eu queria lembrar O que eu queria lembrar Tem a ver com barata É Joy e as baratas Ah Joy e as baratas Ah Joy e as baratas É legalzinho Bicho Aquele filme É nojento O que é um filme De barata nojento É o seguinte Vocês lembram De uma série Que tinha Chamado Contos horripilantes Que eram Pequenos filmes De terror Assim Curtinhos Vinha em fita e cassete Que a gente alugava Na Fox Tem um conto Que é com barata Que assim Começa o cara Matando a barata Jogando veneno nela No primeiro episódio A casa dele toda limpinha E ele matando uma barata No cantinho Aí passa o resto Do filme Porque eles eram filmes curtos Que eram vários contos Dentro de uma única fita Cassete Aí passa o resto do filme O telefone tocando E uma mulher ligando Pra ele Escroteando com ele Sabe quem era a mulher? A barata A esposa do barato Que ele matou No final As baratas saem do ralo E matam o cara Entram pela boca dele A barata esposa do barato É Ela ligava pro cara Pra falar Você vai tomar um marido Sua filha da mãe Não sei o que Contos horripilantes Procura depois Na internet Eram vários contos Eles vinham dentro De fita e cassete Que a gente jogava Não era um conto Intertífico? Não Não é o Tales from the Crypt Não é da série Tales from the Crypt Essa aí é outra Mano Um filme de Entre aspas Infestação Que ele é até recente Eu acho É aquele Silence Eu acho que ele começou bem Mas ele ficou muito ruim No final Ai, eu acho que Um tanto de bicho Você não pode fazer barulho Porque os bichos Vêm atrás do barulho É, tá Um lugar silencioso Me deu muito nervoso É isso Ai, nossa É, legal Eu gostei desse filme Gostei 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 Achei uma pegada Bem experiente Assim Com a Sandra Bullock Não é? Sim, isso mesmo Eu acho que é É legal esse filme Bacaninha Que bacaninha Ah, eu achei que ele começou muito bem E no final eu fiquei É com a Sandra Bullock É com a Sandra Bullock Não, o da Sandra Bullock É Bird Box É Ah, o da Sandra Bullock É do Bird Box Ai, eu odeio esse filme Nossa, como eu odeio esse filme Nossa, nossa, nossa Um comentário Mas por que tu não gosta? Porque eu li o livro Eu li o livro E o livro é sensacional Essa adaptação Eu não sei o que eles fizeram Eles olharam e falaram Nossa, vamos fazer tudo diferente Afinal, era um bicho ou não era? No livro não escreve Pois é, no filme Não fica por alta E fica essa briga Até hoje Se era um bicho ou não era um bicho Agora eu lançou o segundo livro E eu acabei de arrumar ele Mas eu ainda não li Aí, né Tenho fé que agora A gente vai ter pelo menos Uma noção do que é Sim Sim, sim Isso aí Bom A Coda Mandou aqui a mensagem Dizendo que é pra gente começar Bora lá, Roberto? Vamos Vamos, galera Partiu Tá contigo agora, Roberto Vocês falam aí Como é que ela vai agir E ela age Pessoal Eu mostrei pra vocês Na primeira aventura Eu fiquei dizendo pra vocês A foto Do local que vocês estão invadindo Da torre Vocês veem o cão penhasco Eu descrevi O que faltou a foto Na verdade a foto já estava lá Foi B.O. mesmo O cara não encontrou O que ele mesmo colocou Com o atalho Mas agora já tá aí Eu mostrei já aí Não sei se vocês estão vendo Tá, que você pode mostrar pra galera E onde ficou a ponte? Invisível A ponte estava invisível Ela justamente liga Não, não Mas a gente está em cima Dessa parte alta Agora vocês acabaram De chegar em cima Dessa parte alta Vocês entraram pelo meio A ponte levava pro meio E agora vocês subiram Uma escada Que leva A essa parte alta Que aqui agora Só pra ter uma noção Era mais ou menos Que altura Da onde a gente estava Até a água Até a água, cara Olha Eu entendi que era alto Por cacete É alto Massa Massa Que leve Está mais de Viste, cara É muito Muito alto É mais de De 20 metros É É É alto Caiu Morreu Não é Não é Não é É sério Mas eles estavam brincando Estavam brincando Esse aí Vai perder o personagem Mas eu vou dar fé Vai perder Não Eu estava aqui pensando Se dava pra gente Ficar fazendo Tentativa e erro Que aí o erro A gente só fazia Cair na água Sobe de novo E tenta de novo Antes de conversar Só falando Que essas aventuras Estão muito boas São muito legais Mas se você Tomar algumas As coisas Elas podem ser Bem mortais Eles fazem Umas coisas Que não dá pra entender As vezes É personagens Nível baixo A gente tem Umas situações Que tu olha Assim É meu cara Pô É te pecar Isso daqui Lembrando Que a gente Perdeu de novo Anitta Na última sessão Foda Meu Foda Ela é só Um passo Incompreentível Vamos que vamos Nós iniciamos A sessão Hoje Ouvindo o papo De botas Metálicas E botas De cor Tecido Sandálias Subindo uma Escada De rocha Um pé Após O Pá Tudo estava Escuro Mas aí Uma luz Forte Começa a vir Do final Dessa escada Do topo Dela Um forte Que passa a cegar um pouco as pessoas que ali estão subindo até que eles se deparam num alto de um pilar em cima dessa torre onde vocês estão os aventureiros acabam de entrar num local onde ele vê sete pilares em volta um do outro vou colocar vocês no centro desses pilares um monumento uma estátua enorme de um caranguejo senhor siriguejo senhor siriguejo fomos enviados para o universo do Bob Esponja olha aí é muito hambúrguer de sirido olha a infestação olha aí que veneno não mata essa porra aí não que eu tenho assim que vocês entram o vento do mar parece que ele é mais suave mas ele é presente o cheiro da água salgada o barulho das ondas e vocês tem a impressão lá na ponta do penhacho tem tipo uma corneta um sino muito grande e dali vem muitos de baleias cantando o cântico delas é tão profundo tão tão lento que passa a encantar vocês vocês param um pouco por um minuto ouvindo esse cântico delas até que sete como se fosse um lamento e aqui entrega a voz ela joga a vez tá caramba peraí recapitula aí quem é que tava cantando só pra ficar mais claro vocês ouviram como se fosse o vento trazendo esse tom e seguindo a direção desse sino dessa trombeta que tem no no lado mais externo dessa desse canha dessa torre entendi aqui aproximadamente parece daí vem esse canto então tem uma corneta ali em volta tem uma corneta tipo um sino assim no grande entendi e o que a gente tá vendo é uma estátua de siri tem no centro dela no centro desses pilares tem uma grande estátua desse caranguejo né é uma mármore que fica em cima dessa pedra de mármore tem esse donso de siri mesmo que tem dentro da imagem sim vocês notam que tem um siri ali andando um pouco mas eles não saem a imagem sabendo que ele tá saindo na verdade eles ficam só por ali mesmo com fome a gente não passa ô cara que horror tá eu vou circundar ver o que tem em volta perfeito tu olha e percebe uma certa realidade dessas construções elas foram feitas de forma muito precívida então foi o que faz com esse contorno percebe que foi muito bem trabalhado dá até a entender ou a pensar mágico não te estranharia eu não sei que é só pra mim mas tá dando tipo um vento no microfone tá meu também agora começou a dar será que é o meu veículo deve ser do mal eu acho eu acho que a sua câmera mal mas aí peraí eu vou eu vou mutar aqui o meu microfone e vocês me dizem se parou só fazer um negócio aqui rapidão antes disso vai falando aí perfeito e é isso você dá esse contorno e ele percebe que todas as construções foram feitas como se fossem praticamente mágicas a regularidade delas é impressionante é como se isso fosse um altar a impressão que te dá é essa e a corneta eu chego nela eita enquanto ele tá olhando a corneta eu queria aproveitar pra falar que eu queria fazer um ritual de detectar magia perfeito vai passar dez minutos no caso né beleza C6 ok Gaea como disse ela é próxima da deusa doceana no Pelagre que percebe que esse altar foi feito toda essa área foi feita para adoração a ela quem construiu era alguém muito devoto a Pelagre e aí você não lembra que o velho Lázio disse pra você que era um grande derrota de Pelagre 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 não o nome da deusa é Pelagre 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 não é porque a tua fonte tá um pouco abafada pra mim ah tá abafada tá tá um pouquinho tá bonito pra mim também tá bem abafada a voz vejam aí se parou o barulho eu vou botar meu microfone aqui tá pra mim tá ok pra mim tá ok sim é Pelagre então viram pra melhor ficou ó muito melhor beleza beleza é porque tava configuração errada aqui sim eu viro pros dois quer dizer pros três e falo companheiros esta estátua essa imagem é em homenagem a deusa Pelagre ela é amigona amigona de Gaia elas tomam café no final do dia é a gente veio aqui pra encontrar o cara cadê o cara nem sinal dele é eu 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 quero chegar perto do lado do trompete lá da 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 trumba é o que é o ovo ali no canto cadê a barda pra tocar o trompete chegou a barda é o trompete ah não cadê a barda cadê a barda é um trompete de fato tá bom chegou perto lá tu vai fazer alguma ação específica eu quero observar como é que ele é se ele é de pedra se ele é móvel fala uma investigação 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 ótimo 6 nossa cara tu paras tu olha mas aí o vento a brisa do oceano ele meio que ele não chega a te distrair sabe mas tu tu sabe tu não olhaste direito mas tu ah ok se soprar aqui sai som sabe aquele negócio beleza bom se os demais não forem fazer nada eu tenho uma ação pra fazer qual é o papo aí é a sua para nesse negócio eu tô trabalhando retório não tem muito que eu possa fazer não tem que ficar pronto vai soprar mauregulas não sei eu perguntei eu me virei pra eles e perguntei ah tu perguntaste porque sei que você tava falando ah não eu me virei pra eles e perguntei pra soprar nesse negócio aqui olha eu olhei e achei não achei nada que me interessasse mas experimenta aí vê o que é que dá é será que é isso que a gente tem que fazer pra chamar o tal do mago lá bom mas antes de mais nada deixa eu fazer uma reverência à imagem considerando que elas são amigas próximas eu preciso fazer as ondas se me permitem vou até a frente do altar narrador me ajoelho me ajoelho coloco o martelo e o escudo à minha frente e falo em um tom de honra para a estátua ó Pelagia Deus a companheira de Gaia permita-nos adentrar e estar presente de vossa imagem e permita que possamos investigar este espaço de tal forma que possamos encontrar a solução de nossa missão que nos traz até aqui então abençoe nossa presença e dê permissão para que continuemos ó Deus cara quando tu fazes isso pro altar aquele vento aquela brisa ela se torna mais forte ela passa a soprar no teu ouvido e tu ouves uma voz por essa brisa não se preocupe vocês estão abençoados e Raga tu recebe uma bênção por 24 horas olha só tu durante provavelmente o nosso jogo inteiro né a não ser que vocês levem um descanso longo tu vai poder rerolar um rol teu não é vantagem se tu tiver vantagem tu vai poder optar por qual dos dois dados tu queres rolar de novo uma única vez por 24 horas foi uma bênção direto da deusa de Pelagia pelo que tu entendeste ela tem muito interesse que vocês resolvam alguma coisa aí ou é vingança pelas imagens que vocês lembram e ela mesmo implantou na mente de vocês na visão de vocês eu pego martelo escudo e falo novos companheiros sinto que estamos agora bem acompanhados querido Ranger faça o que tem que fazer junto a essa cornita rapidinho o retorno ficou pronto não pra ele nem ficar mais diante dele só pra esse trem que desespero que eu tô é porque assim até então 10 minutos são 10 minutos sabe eles não vão ficar nem um tipo assim ah não a gente vai esperar terminar e tal porque as ações deles são muito mais rápidas mesmo ai o conselho dele ter ficado analisando a estátua a verdade da volta no lugar pra olhar os pilares pois é mas acho mais sentido se virar pra barda e pedir pra ela a sua prada né é olha a barda deve ser mais afinada do que eu mas ok vai teu ritual ficou pronto teus olhos brilham tu percebes que o caranguejão ele brilha alouquecidamente ele tá brilhando os caranguejos de dentro não mas o caranguejão ele brilha e essa trombeta esse chifre né que forma essa trombeta ele também tá brilhando ok dá pra identificar? tranquilamente tranquilamente o da trombeta é adivinhação é magia da escola de adivinhação pura e o caranguejão é da escola de abjudicação e conjuração pode tocar vai fundo é a barda viu narrador ah é a barda que vai sopar a Leonora então vai se aproximando viu que a que a a Ellen ficou interessada né nos efeitos mágicos da trombeta olha pra ela e diz eu vou cantar uma canção pra você ela puxa o ar e sopra só que o som não sai vocês veem o ar dela tocando a trombeta e o som não sai logo em seguida quando ela faz isso uma nova rajada de vento bate e os sons novamente das baleias chorando e lamentando tocam os ouvidos de vocês mais uma vez a barda teve impressão de ao tocar nesse chifre e ao e ao soprar ela ela se sentiu dentro do mar junto com essas baleias ela via as baleias ela escutava as baleias eu viro pra barda e falo barda você chegar a ver aquele episódio do rimim que o corpo canta com a uma musiquinha de liberação de magia que a corneta é igualzinha eu queria chegar perto da estátua do caranguejo e ver se tem alguma coisa escrita dar uma analisada nela ok na estátua do caranguejo de suor eles assim ao redor não tem nada escrito nela na estátua do caranguejo olha aceitamos ideias o que eu tô aqui perdido ela se move que nem a da foca vai tentar mexer na estátua ai meu deus eu vou olha eu morrendo beleza tu vai se tocar na estátua faz um quando tu chega próximo da estátua na hora que tu vai tocar nela tu percebes que embaixo dela ela não tá tão bem fechada com aquela slot de mármore então ela tá sobreposta a um compartimento secreto mas tu precisaria de muita força e coordenação em conjunto e destreza também pra que consiga movê-la e mexer nesse compartimento turma vem cá me ajudar a empurrar essa estátua que tem eu vou lá eu vou lá a Marga fala pra gente que tem uma passagem ali eu dou uma investigada pra ver como é que faz pra abrir tem algum mecanismo ou ele tem que abrir na brabeza senão eu vou lá chamar o morto na brabeza na brabeza é? lá precisa tanta força quanto destreza precisa levantar essa estátua e mover rapidamente de forma precisa pra você ela entrar nesse compartimento secreto então eu e o baixo a gente faz isso beleza vocês dois vão fazer em conjunto então vocês dois vão rolar cada um teste de atletismo de forma individual tá antes perdão antes antes de rolar o dado eu falo antes de rolar o dado eu olho pra estátua e falo querida pelágia ó nobre deusa permita-me fazer um pouco de esforço sobre sua imagem e não entenda como uma profanação tá e vamos ao teste ok Raga tu tem desvantagem te lembra né que nas próximas oito horas a maldição ainda tá em ti tá é teste de força vai lá vocês dois podem rolar tem uma maldição e uma benção é a estrangea é teste de força é isso mesmo ah já foi né os dois beleza é vocês vão né aí ele disse ah é por aí mesmo vai a estátua é muito pesada ela nem se mexe não tem muita força não mas dá pra dar uma ajuda tem nenhuma magia aí pra te dar nóis não não magia não tô tendo pra isso é por 19 toma caramba aí a gente tu vai ai faz não parece cheio e começa começa a a querer levantar essa dica vai pra Yasmin procura no youtube um vídeo chamado The Gamers e assiste a cena é que o bárbaro o bárbaro tenta arrancar a grade da entrada da caverna e não consegue machucar as costas aí vai o ladinho lá facutinho só o marapau e tira 20 no dado The Gamers vai anotar pra ver depois assiste Ego esse é um clássico do é um clássico ele é de português o Rafael aqui comentando de que a maga virou o tanque Aely tu tentas com muita força uma força assim que tipo assim tu colocaste toda tua vigor ali mas nem se mexeu Tô triste agora Eu acho que a maga nunca mais consegue fazer isso e não dá o resultado Ela é muito grande É muito grande Chaco Eu acho que precisa dos quatro tem que ir todo mundo junto não dá pra só dois ou três tentar não dá pra nós quatro tentarmos carregar ao mesmo tempo Vocês podem sem dúvida Vocês vão tentar mais um fez? Sim Sim Sim, não mas aí a gente vai tentar todos os quatro a gente se posiciona os quatro personagens não dá pra manter o meu tec não Não É difícil tá é bem difícil tá essa estátua é muito muito pesada Tá pergunta alguém se deu o trabalho de olhar minuciosamente a estátua pra ver se tem algum botãozinho escondido? Não, eu olhei eu quis investigar mas não tem nenhum teste não sei se precisa fazer algum teste Nesse ponto a tua percepção passiva é bem alta em relação ao que precisava de fato não tem só percebe esse compartilho força mesmo então bora força mesmo vai fazer vai fazer todos os quatro juntos vou fazer teste então beleza pode fazer eu vou rolar aqui pela Yasmin tava falando diga Yasmin você não viu nada na corneta que pudesse ajudar a gente uma inscrição alguma coisa aquele trem tá lindo não faz barulho não é possível que não serve pra nada na corneta na corneta ah tu falaste em um pro best né ah foi pra mim foi pra você olha vou ter que analisar a corneta ó nobre maga até que eu tentei olhar para a corneta buscando algum sinal sagrado que pudesse permitir uma interpretação divina no entanto a corneta me pareceu bastante usual e comum não me chamando assim tanta atenção além da melodia oceânica que ecoa por nossos ouvidos mas recomendo que você vá até lá e tenha esse olhar arcano que só você tem ok é antes de ali dar eles a empurrar a estátua eu queria olhar pra ver se tem alguma coisa interessante na corneta ou criar uma ruim rola a investigação tá vamos nossa cadê aqui quase que foi ouvindo na hora que tu te aproxima dessa plataforma de madeira né que tem um enorme chifre com base triangular tu começas a olhar por dentro dele ao redor tu ficas muito interessada mas aí tu notas algo por dentro dele que tu não havia que o best não havia notado aquelas inscrições em dracônico que agora você já sabe qual é a língua em vermelho tipo sangue eu sei nem essa porra aí ok eu consigo tirar a corneta dali é muito grande é um chifre enorme pra você ter uma ideia são 2 metros e meio de comprimento por 1 metro e meio de largura é enorme ok eu vou chamar o o mauro esperar ler a inscrição e mostrar peraí e tu percebes também que no canto esquerdo tem uma peça meio mastigada que se destaca só que tu pra alcançar tu tem que fazer um teste de predigitação ok vou tentar paléguos vai usar inspiração ou esse é o resultado final tem inspiração ainda se não me engano no último vocês todos ganharam inspiração com o replay de vocês no finalzinho eu dei pra vocês ok ah eu vou gastar ok melhor 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 tu te penduras né tu percebe que tu ia ficar em falsa tu meio que ia cair pra dentro dessa corneta mas aí tu rapidamente te segura na lateral dela e aí com a tua mão esticando entre os dois dedinhos tu vai lá e pega uma peça a peça que tu pegas ela parece ser um sino de prata no formato de uma baleia ok ok sino em formato de baleia um sino de prata no formato de uma baleia por acaso tem imagem disso não tem imagem disso eu imagino uma baleinha com a boca aberta é a boca aberta né aí a língua dela sensacional é Mauro o que que tu lês na na nadeira da almofada um rasguinho lá dentro está o golfinho eu falo isso pra eles calma repete por favor na 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 nadeira da almofada um rasguinho lá dentro está o golfinho é eu repete de novo vou escrever pra vocês se vocês quiserem na nadeira da almofada um rasguinho lá dentro está o golfinho tá agora que almofada alguém enxergou almofada por aí tudo que a gente olhou até agora está meio em código né eu estou com medo de falar merda eu queria pesquisar se baleia é um baleia é um cetáceo primo distante para os golfinhos ok um trava-língua três pilares de trigo para ter x3 esse café esses pilares que tem em volta do cirigueijo tem alguma coisa neles algum desenho alguma inscrição algum padrão no cirigueijo não cara não nos pilares em volta dele ah nos pilares não cara eles são eles foram muito bem talhados eles são são mesmo pilares expostos como se fossem pequenos chifres que sobem que formam justamente para ficar mais é como se fossem ornamentos sabe para deixar mais bonito o pilar não tem nada marcado nem nada nada marcado mestre diga esse troço aqui ele está no mapa o que é diferente ok 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 é é tu percebes também lá que tinha tipo um paninho de seda tá que meio que ele cobria lá na trombeta que ele cobria o sino então quando tu pegaste o sino tu viste que o pano de seda ele escapuliu ele foi para dentro né então tu perdeste ele de vista mas tu chegaste a ver um paninho pequeno de seda ok eu estou querendo correr um risco vocês acham que eu devo tocar o sino é melhor a gente primeiro abrir essa passagem aqui porque se a gente precisar correr a gente tem para onde correr vou tentar ó qualquer coisa a gente joga na água sei lá a minha teoria é que o sino talvez dá passar ele mas vamos tentar empurrar primeiro vai é só um surto pode tocar o sino querendo tentar empurrar mais uma vez primeiro é esse raciocínio aí faz sentido tem alguma coisa mágica entre o sino e a espátula Maga eu suspeito que para ativar o sino tu deixa que gritar vai 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 lá quem mais vai rolar força ainda tem mais o que que estão rolando é de 20 eu não uma bola rola tenta na força de novo para a estátua é força né então vai força isso lembra que é desvantagem né então tu vai rolar duas vezes e ficar com o menor resultado 17 e olha só o 17 lindo que ele tirou pois é né o melhor se bem que o lad também tem lad não mano mal 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 lé ao and 2 o at Ele não tá aparecendo Acho que tu tiraste lá A configuração pra aparecer Foi? Eu acho O habilidade tá dado 3D É Vamos lá Mais uma vez Vocês não conseguiram Tá É, toca o sino É, toca o sino pequenino aí Ok, Mestre Eu vou tocar o sino então Perfeito, tu pega e toca o sino Bom, bom, bom Vem, vem se o mal Espanto temporal Não, pô Só pra ir nessa turneta Tá Na nadadeira da almofada Um rasinho lá dentro Que está o outro É, aonde os Sirizinho estão, tem alguma almofada? Cara, é difícil ver É, é Dentro desse cara A gente tem muito Siri, né Eu vou, eu vou 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 subir Eu vou subir e ver o que Que consigo ver lá dentro Faz um teste de percepção Uhul Para ver se o bem Vence o mal E espanto temporal Percebe sim Aqui Se o rovite responder Agora de novo O rovite não está respondendo Na idade sou eu Voltei? Voltei? Ou não Voltei? Voltei? Voltou Voltou Ui É Narrador Usa o primeiro teste, tá? Não saiu nenhum pra mim, cara Pra mim foi 23 Pra mim apareceu 23 Tá, tá aqui 23, apareceu agora Tranquilo, cara 23, o que é que tu percebe? Estranhamente Tu olha Tu começa a investigar Coloca um pouco O O teu martelo ali, né Pra tirar E tu vê que lá dentro Tá cheio de caranguejo Não tem nenhuma almofada Tem nenhuma almofada não É, eu virei pra 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 Ellie Ellie Só tem Siri aqui O mestre tá dizendo que é caranguejo Não vejo nenhum manga aqui em volta Pra ter caranguejo Caranguejo O livro está escrito Caranguejo Então Está escrito caranguejo Leio caranguejo Fala caranguejo É É literalmente uma baleia O sino É uma baleia O sino Tem nadadeira nela Tem uma nadadeirinha Sim Mas ele é de prata Tá Não tem nada escrito Alguma marquinha Alguma coisa Um rachar Uma rachadura Não Mas tu ainda tá com o teu Teu olhar mágico ativo Do detectar magia Tu percebes que esse sino é mágico É Abjuricação Com certeza Mas tu não tem Não tem nenhum jeito de eu saber qual que é a magia específica Com arcanismo Vai Joga um arcanismo aí pra ver se tu consegue deduzir alguma coisa em relação a esse uso Com esse hall infelizmente não Seria bem difícil Porque assim O uso das magias de abjuricação Tu sabes que é normalmente pra proteção Agora O uso específico Sabe Desse item É muito A possibilidade é muito Grande Não Vem nada Alguma chave de alguma proteção Entendeu Isso é importante pra vocês Se não é Se vai valer a pena Se não é Não Tem como saber Ok Ok É turma Caramba A gente tá num beco sem saída Eu tô super lido Eu não tenho nem Ai Tá É Eu vou até a corneta Ela tá fixa mesmo no chão Não tem como sair dali Tá fixa no chão Não tem assim Nenhuma fresta Nenhum buraco Aquele ponto lá Que o Ranger viu também Que tem escrita lá É A escrita tá dentro da corneta Foi por isso que tu não Não percebeis antes E do lado esquerdo Perto da parte de madeira Que ela tá fincada no chão Tem uma mastigada no canto E umas E umas garras arranhadas Assim Mas só Tá Ela é de madeira O que tá fincado ao chão Sim Ela é uma trombeta Um chifre Que tá Suspenso Sabe Tem um vão de Tá Eu vou pegar o martelo E vou socar ele na madeira Ok Nem vou pedir teste Pra isso não Tu começas a bater ali E tu percebe Se tu Trabalhares Algum Algum tempo Tu consegue levar ao chão Isso Quebra Mas não revela nada De baixo Da madeira Não né Só tanto Eu desisto Eu vou tirando lasca Se eu perceber que a lasca Revela alguma coisa Eu continuo Senão eu paro É Não Até então Bem sólido Tá Então paro Aí eu Eu falo pros dois Ó Não tem nada aqui debaixo Dessa base de madeira Claro Ó O sino Por acaso O sino se encaixa Em algum lugar Vocês já olharam Nas paredes Nos pilares Vamos olhar os pilares O Mauregola Ele olhou os pilares Ele até comentou com vocês Que ele é bem regular O único que não é tão regular É da onde vem essa escada De vocês Que vocês subiram E que Desce Lá embaixo Tinha algum dispositivo Que pudesse encaixar Tipo esse sino Vocês lembram Eu tô falando pros dois Nunca me lembre Eu Não 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 Lembro Por que que Não manda a barra Da soprar logo A corneta Eu já sofrei Mauregola Em homenagem A Elion Mas não saiu Som nenhum Pocente Mesmo depois Que ela desentupiu O negócio Lá Mesmo que depois Que ela desentupiu Eu não soprei Mas a impressão Que eu tive É que eu estava No fundo do mar Cantando de soprano Nossa Mestre Oi Essa gema da visão Que tem na minha ficha Essa gema da visão Que tinha na tua ficha Foi vendida Foi vendida Pelo LAD Ela foi vendida Pra financiar os equipamentos Que vocês estão usando agora Como assim Tá anotado aqui ainda Graças a esse dinheiro Graças a esse dinheiro Vocês tiveram muitos recursos Muitos recursos Inclusive aplicou Boa parte dessa grana na boca Eu vou esperar Nossa Eu tô muito triste Falei Nossa Esse pode ser muito útil Agora A Elion Tu meteu a chamão Assim É Eu já sei Eu já sei Vou pegar aquele seto Da visão E tal Cadê LAD LAD Dá um espirro Lá na mesa dele Verde que LAD Fala Solta Verde que eu só quero esganar Pergunta Vocês se lembram Qual era a escrita Lá da Da estátua lá de baixo A foca Era algo Escutivo dracônico Também Mas você lembra do texto Faz um teste aí Se passar A gente lembra Só que o jogador Então bora Eu vou descer Mas eu não sei ler Agora que eu lembrei Tem que ser alguém Que sabe a lei Eu acho que eu tenho anotado Eu lembro de vocês Terem anotado Eu posso ler então Não tem problema O selo Enfoca Onde está A foca O selo Enfoca O selo Enfoca A gente tem Uma baleia E o que mais na mão Aqui Um caranguejo Ver se tu foca Alguma coisa No caranguejo Enfia essa baleia Nele Não detalhe A gente tem um silo Baleia Uma estátua Que fala de foca E uma E uma E uma Corneta Que tem escrito Falando de golfinho Caraca Velho Mestre Mestre Não tem nada Que tenha uma nadadeira A foca Tem nadadeira Só que eu não vi Nenhuma foca Por aí Não tinha uma Estátua de foca Lá embaixo Lá embaixo Tem a estátua Da pelagem Que é uma foca Que é metade foca A metade humana Vê se tem algum lugar Naquela ladadeira Até para enfiar Esse sino Vocês vão descer Perfeito Vocês descem Ao descer Desce Algo que tu não Tinhas notado Até então Como tu estás Descendo agora E a visão Ela é diferente Lógico O teu foco Ele é diferente Tu percebes Que tem uma Pequena ilusão De ótica Os pilares Que aí Corrompõem Essa Essa sala Dá a impressão Que eles vão Até o teto Quanto na verdade Eles tem um vão E na última No último pilar Aqui nesse cantinho Tu percebes Que tem alguma coisa Em cima dele Quanto é a tua Percepção passiva Máuregulas 16 Beleza Régula 16 É a tua percepção passiva Sim Claro Caramba Tá Show Tu estás focado Na foca Tu percebes Que na verdade Tinha uma Uma parede Um falso ali Atrás dela Ah Vamos olhar direito Essa parede aí Vocês dois Acabam que Quando desceram Vocês estavam Com foco Em coisas diferentes E acabaram Que vocês perceberam Essas duas situações Tá Bora pegar o que está Em cima desse pilar E enfiar na parede Bora Tem algum ponto Da escada Que a gente consegue ver O que há em cima Do pilar Pois é Tu percebes Que tem esse vão E tu percebes Que tem alguma coisa Em cima Daquele último pilar Não dá de fato Para ver exatamente O que é Mas tu sabes Que dá para escalar Esse pilar O corvo ainda está vivo Que falta faz Anitta Anitta já levou O farelo Anitta morreu Naquele raio Lá Quando a gente Foi entrar Nesse lugar Ah Se mora Ela é de novo Aí Quantas horas Tu leva isso Uma hora Então os caras Qual é o teste Que faz Para escalar Esse negócio Atletismo Ah Ego 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 Gaste a transpiração Ou não Sim Gaste a transpiração E rola novamente Não De novo Eu vou jogar De novo Meu pai Amado E Narrador Tu já está Começando Com a tua Cheitagem Aí Olha Sem dúvida De cheat Isso daí É o 6 Não é comigo Não Eu não vou jogar Mais esse dado Não Para lá Calma Calma aí Calma aí Calma Calma Que eu vou escrever A situação Rolando D6 Rola Um D6 Peraí O Rafael Está pedindo aqui Eu acho também Eu acho também O Rafael Está pedindo aqui Para narrar A queda De bunda Do 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 De desses 3 de dano aí mas na tua segunda tentativa tu consegue subir, tá? os carros, mas tu rola um DC aí dessa caída segundo em homenagem ao Fael de bunda, caíste no chão e ficou aquela marca assim da purpurina, sabe? no chão dos teus cabelos purpurinados ele tá rolando o dado, é isso? ele tá rolando o dado ele não confia no ouvinte não eu só confio nos dados o 12 foi melhor o 12 foi melhor o 12 foi melhor o batida 2 em seguida foi foda foi foda, foi foda 2 em seguida foi foda e Mauro, rola aquele DCzinho de dano, suave mas tu sobes quando tu chega lá em cima, na tua segunda tentativa tu pegas tem uma bufada no formato de um golfinho tu percebes que é uma bufadazinha pequena e ela já tá tipo assim marcada pelo tempo como se alguém usasse eventualmente essa bufada eu desço com a bufada e a gente vai lá ver a porta tu desce a bufada joga a bufada e pula, né? tu vai ficar com a bufada, tu vai entregar pra alguém ou você vai fazer com ela? não sei, eu mostro pra eles a bufada tem que ver um lugar aí que tá rasgado aí eu lembro do texto na nadadeira da almofada um rasguinho lá dentro está o golfinho quais são essas nadadeiras da almofadinho? perfeito, na hora que tu vai olhar para a nadadeira tem um rasguinho vai meter o dedo pra... eu vou rasgar essa porra dessa bufada no meio e cai um sino de madeira no formato de um golfinho um sino também? um sino de madeira no formato de um golfinho e... eita! então tá faltando agora só um sino de... deixa eu ver como é que é a gente tem uma de baleia, um de golfinho ah, o da foca! tá faltando um sino de foca agora e do Siri aí, o Sali tem sino de Siri? a gente tá contando os animais? a porta maluca lá, a passagem que a gente contou pode ser que a gente encontre esse sino lá dentro ok, tu faz lá, dá uma olhada na... nessa parede cara, quando tu tocas ela... ela vai pro fundo ela desliza sem... é como se ela estivesse flutuando, tá? e ela começa a ir... sabe no espaço que não tem muita... não rompe o ar, né? aí ela vai levitando até o fim e para vocês veem que tem tipo um vão, né? um poço vocês esticam o rosto para olhar no fundo do poço? quando vocês esticam o rosto para olhar o fundo do poço, vocês veem que tem alguns sinais de iluminação na descida do poço sabe o poço de elevador? sim perfeito mas é só isso que vocês veem não tem nada ali a margem que vocês percebam isso nem corda, nem... só que ao... corda, nada disso só que ao empurrar esse... essa parede do lado esquerdo ela sobreposta ela tem tipo uma... é um... uma safira aí eu penso comigo mesmo que bom que o lad não tá aqui agora mas ela tá... ela tá assim, é uma safira que tá presa na parede, sabe? ela não sai não, não sai Maga, analisa aí essa safira ela sairia se ela tiver certo vai jogar um atletismo, tá? atletismo não, perdão, arcanismo atletismo é securão, eu tô analisado eu tive que... atletismo é de fuder Beleza tu olhas, tu olhas essa safira tu identifica que é um componente mágico, né? ele de alguma forma aciona alguma coisa mas tu te perde novamente nessas ideias tu agora entendes um pouco mais que tudo isso faz parte do que o Arcadianus fez aí dentro são modificações que ele fez pra ele viver, proteção ou não isso pra ti foge agora um pouco do teu conhecimento talvez num teste um pouquinho melhor se eu soubesse um pouquinho mais mas 11 é o que deu eu viro pro Ranja e falo Ranja tu consegue escalar isso abaixo? piece of cake eu acho que ele vai descer como tu vai fazer? como tu vai fazer, Maurégui? sim, quando a gente aperta na safira ela não chama o elevador não, cara tu aperta a safira ela não tem nenhuma resposta e se girar ela empurrar puxar ela tá presa à parede tu percebe? se tu fazer muita força ela pode sair daí, mas não tem nenhuma outra pedra aí só ela não, só essa ela é como se fosse um botão pra super elevador esquece isso desce o fofo Mara, agora você tentou tocar um sino de madeira? toca os sinos todos não, esses sinos vão funcionar com a porra do trompete lá em cima é igual te dar ó, eu vou descer essa porra aí deitando tudo vou escalar essa veitura é porrada, velho essa veitura é muito enigmática beleza, como é que tu vai fazer isso? porque tu olha acho que esse foço ele é completamente liso e tu tens a impressão que a escuridão toma tão grande ali que parece um vaso não é escuridão, rapaz não existe escuridão pra mim ele parece ser um fosso vazio parece não ter paredes tá com uma corda aí amarra uma corda na estátua aqui fora e joga ela pra dentro perfeito na hora que tu jogas pra dentro tu percebe que tu esperas que a corda ela se estique por completo correto ela vai tipo fique reta por completo mas chega na metade do fosso ela enrola como se ela parasse em algo ali ah tem algum é mais de ilusão de ótica aqui essa porra eu desço até onde ela está lá beleza vocês acompanham o Mauregos não, deixa ele primeiro não, deixa eu descer primeiro até lá embaixo até chegar no fundo tu chegas não chegas no fundo mas tu alcança na metade dele um como se fosse um um piso transparente translúcido é mais enganação essa porra desse mago eu desenrolo a corda e jogo ela o resto do caminho lá pra baixo beleza deixa eu só trazer vocês aqui isso traga senão a gente não vai enxergar é que eu achei que eu já tivesse colocado vocês lá mas não eu só tô vendo uma tala preta eu já tô vendo agora apareceu aplicou aqui eu vou deletar aqui eu vou deletar aqui beleza olha eu trouxe a estatua não essa estatua já tava aí não não tava ah não já tava sim fechei essa estatua beleza até aí vocês o que nós vemos todo mundo desceu até então só o mauregulas desceu correto isso ou não todos vocês desceram não só ele sim eu vou terminar de descer até o fundo tô na metade do caminho mauregulas por que tu enxernas aí no fundo não dá tá tu tu esbarra nessa metade aí que eu te falei porque tem um mas ela deve ter uma beira não tem uma beirada tu tentas ir pra beirada ela te tipo assim ela te te prende o completo entendeu é como se tu tivesse em cima de um pedaço de vidro a impressão que tu tens é essa então eu pego a espada e dou-lhe uma remada no chão beleza faz mas nada nem errando nem errando aí eu escalo de volta lá pra cima e falo olha maga tem que descer e dá um dispel médica ali naquele piso mas calma tu descestes né quando tu descestes tu nota que aquela fonte de luz vem de uma porta muito grande que tá aberta ah então eu tô de cara pra uma porta sim não deixar de te explicar e a sala é esta é essa visão que tu tens exatamente essa tem um cavalo sereia tem um guardião cabeça eu mando os outros descerem eu mando os outros descerem depois eu espero eles descerem pra gente todo mundo entrar aí e investigar beleza vocês todos vão descer sim vocês repararam que tem um um arremesso dardo ali tem um arremesso dardo ali perfeito tua percepção é impecável e tu percebes que talvez chegando mais próximo tu consigas identificar alguma coisa mais diferente ali fica esse lembrete aí pra ti mas eu vou ler um pouco da descrição pra vocês dessa sala porque faz just afinal de contas é uma sala bem importante aqui vocês estão entrando aqui nessa sala o teto é liso e baixo não tem mais de 4 metros e meio de altura a câmera parece ser 4 metros e meio pé direito alto rapaz eu estou lendo estou lendo vá falar sage porra essa era um gigante que morava aí era um gigante que morava aí do Hagrid a câmera parece ser um museu ou uma sala de troféus a impressão que vocês tem é essa numerosos pedestais estão espalhados diante da parede norte cada um possui um artefato de tema náutico em seu topo a parede norte em si é adornada com várias mandíbulas esbranquiçadas de tubarão nenhuma do mesmo tamanho ou formato montadas em placas de madeira na parede do lado oposto está uma tapeçaria trabalhada retratando as torres de corais de uma cidade subaquática do lado esquerdo da tapeçaria está uma enorme mandíbula cheia de dentes de tubarão com 3 metros de diâmetro dentro da mandíbula há uma parede de pedra lisa à direita e à esquerda cerca de um metro e meio no chão estão alavancas de metal em posição vertical uma corrente de ferro negra balança na frente da mandíbula desaparecendo em um buraco no teto de 2,5 centímetros de diâmetro ao longo da parede sul estão três estátuas de humanoides retratando um povo aquático para a direita dessas estátuas está um alvo para dardos bastante utilizado sua superfície esburacada está repleta de numerosos dardos com penas aquela não é uma figura humanoide é uma figura cavaloide ó a Coda está pedindo para você chamar ela chegou a Coda aí sim chegou ó só lembrando uma coisa que o Fael pediu para avisar vocês na última sessão ele se inscreveu no canal e ele esqueceu de mandar a notificação então ele pediu para uma carta para uma das duas meninas vamos fazer um paruímpa rapidinho aí a Ellen par ou ímpar par rola um dado aí qualquer um se cair par é tua carta ímpar é da Coda o que tem eu aí par é sua carta Coda que falta você mais uma cabeça para ele pensar está sentindo cheio de queimado ele já fritou meus olhos ele fritou ele fritou eu estou de opinião porque né levei um soco da vida chamado Tersol ai ai foi foi nisso come alguma coisa bem remosa que aí ele vai inchar e aí depois tu espreme ele na frente do espelho perdão é o que? porque ah rapaz ah quem acha é tua cartinha continuando gente vocês entram nessa sala parece um museu cheio de mandíbulas essas estátuas de pessoas ou de humanoides que moram no mar essa tapeçaria mostrando algum reino subaquático o dardo extremamente utilizado com alguns dardos ainda o alvo extremamente utilizado com alguns dardos ainda fincados neles com penas um pouco esverdeadas talvez o essa corrente próxima das duas alavancas que some ao teto o que vocês pretendem olhar aqui dentro? e aí barda te manifesta cara tá 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 pera deixa eu primeiro entender que eu cheguei agora pera lá deixa eu entender o que está acontecendo pode entender tá cara se eu te falar a verdade eu não sei eu cheguei agora eu não tenho informação eu jogo pro best vamos lá vamos lá rapidamente te atualizando na última sessão vocês chegaram ao topo de um pilar da torre onde vocês estão aquela torre que faz parte do canyon que vocês estão ali no bar e lá em cima eles descobriram que é um altar para Pelagia que é a deusa do mar do oceano ali best orou pra deusa e ela atendeu o seu pedido dando uma bênção significativa pra ele através de muita investigação e quebra-cabeças eles identificaram que tinha um item escondido dentro de uma de um de um chifre em torno como se fosse uma trombeta era uma baleia de prata um sino de uma baleia de prata depois de bater muita cabeça tentando vigorosamente com força levantar uma estátua de esqueleto que estava lá mas eles não conseguiram eles voltaram pra sala anterior que é a sala onde vocês chegaram inicialmente onde tinham vários pilares e as estátuas de Pelagia e de um homem mais velho ali eles notaram que havia um outro compartimento os pilares eles não tocavam o teto então eles foram até lá escalaram pegaram uma almofada e descobriram que tinha um outro sino o sino de um de um golfinho de madeira descobriram atrás das estátuas uma parede falsa que levava a um fosso que aparentemente vazio mas o Maurégulas descobriu que havia um fundo transparente um quase de vidro talvez mágico uma lâmina ao descer escalando com uma corda vocês encontraram essa sala e aqui vocês estão ah tá vou olhar o redor realmente não tem muito o que fazer até agora agora é só olhar o redor ver o que a gente pode encontrar perfeito alguma coisa em especial que vocês querem eu vou mostrar de novo a foto da sala porque talvez a coda não tenha visto ficar disponível para ela a coisa que vem aaaah tem uma tapeçaria aí no fundo cara a coisa que passa pela minha cabeça é a gente encontrou dois sinos que que não não passa que a gente não possa encontrar um terceiro vai que é três três acho que a barra tá com hoje o ditandero o rafael tá comentando o stroke 89 falou coisa remosa é 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 era como eu me livrava dos meus tersóis cara como é que tu não consegue é 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 uma ação que dá aqui na pálpebra não chega a ser com o dvd mas é apenas não é com o dvd o tersóis que não faz é eu tô com o do furo como é que chama bonitinho 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 pelo amor de Deus bonitinho eu tô com bonitinho que merda eu tô com alguma coisa bem nojenta bem remosa isso acelera o processo de maturação do tersóis eu ia lá e espremia cara como é que tu ainda não ficou eu tive vários no olho como é que tu não ficou cego velho na moral isso afeta aqui a pálpebra ele não afeta o olho não mas tu tá ligado que são gândulas que tem conexão com o olho tu tá ligado disso né mínimo de anatomia o Rafael ficou meio indignado oi você achou o que eu comi algo deve gente não sigam o Maru não façam isso não espremam não espremam tá amamado a vovó me ensinava que eu tinha que nos pôr do sol pegar assim vai embora sol e leva meu tessol mas quando eu pegava os primeiros eles batiam no espelho e escorriam assim pra fazer eu sumir é só botar compressa aqui funcionado eles sempre foram embora só isso só isso pronto não eu imagino como deve ser se fosse a Asmin vai chegar na frente do sino e diz sininho leva o bonitinho embora bonitinho velho bonitinho bonitinho não tem nada mas o nome dele é esse bonitinho foi cruel é do Rio de Janeiro tá do Rio de Janeiro não se elimina ah por isso que era um DC desvantagem ainda vamos lá galera o que você me achou a atenção de vocês eu era o meio de um trampo eu eu queria olhar uma coisa muito específica na verdade o alvo que tá com as penas tem tipo alguma coisa bonitinho no alvo ou ele tá tipo meio aleatório ele não tá acontece só o alvo eu acho que a gente tem que mexer essas alavancas ok calma cadê ok tu percebe tu percebe que os dardos todos eles são bem parecidos mas tem um que chama mais atenção mas o alvo em si tu percebe que ele tá muito gasto aparentemente alguém ia pra ir horas a 5 dias após dia pra pra treinar arremesso ao alvo ou passar o tempo cara que lugar estranho pra um alvo ficar no meio de uma galeria esse dardo diferente eu vou pegar ele tem alguma coisa não não pega o dardo tira o alvo mesmo o alvo tá muito distorando no lugar não tem não tem nada ok notas tu não percebes tá se ele tem uma coisa muito diferente tu não percebes tu guarda contigo contigo esse dardo guardo ok tu tiras o alvo né e atrás a parede tá lisa só tinha um gatzinho mesmo onde ficava pendurado o alvo ali e e barda teste de memória o que que a foca dizia lá na entrada gente existe uma coisa chamada cola tá usei isso pra vida alguma coisa está onde a foca 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 o selo em foca onde está a foca inspiração pra cola que foi a única que anotou corretamente lembra que aqui vocês tem que anotar essas porra tudo pra dar letra que o negócio é enigma brutal cara se falhar alguma coisa se chama golpe meu amor por aí mais alguma coisa que chama a atenção de vocês que vocês querem tapeçaria beleza chega perto da tapeçaria a Elin enquanto a Elin não a Eleonor porque assim a minha ideia a Elin foi se não me engano tu também chamaste a atenção pelo alvo pelo alvo e dardo o forte junto com a com a com a Elin tanto que tu chamaste a atenção dela para esse dardo diferente tu percebe que a textura da pena é diferente e ele é couro não madeira como os outros mas isso foi algo que só tu percebestes ela não percebeu isso mas tu percebeste que ela guardou esse item com ela Eleonor tu chega perto dessa tapeçaria e o que que tu fazes cara eu vou começar a analisar ela levantar assim para ver se tem algo atrás perfeito na hora que tu levantas ela ela é bem pesada tu percebes que o trabalho é muito bem feito talvez até fios de ouro de ouro foi feito ali é uma tapeçaria com um trabalho maravilhoso mas lá atrás dela tem um escrito que parece sangue é gente a escrita é dracônica pessoal pessoal tem algo aqui mais alguma coisa na fala dos dragões tá tudo em dracônico a próxima etapa é encontrar o dragão eu concordo com a Yasmin só falta a gente falar com o dragão agora uma orégula você vai ler de novo para o grupo o único que conhece a leitura a escrita dos dragões lê o que está escrito embaixo da réplica do lamento a baleia se esconde no compartimento embaixo da réplica do lamento a baleia se esconde no compartimento baleia 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 tem esse bicho aqui não tem parece um cavalo com uma sereia sei lá não é baleia não mas que fusão vai que é peixe é peixe baleia não é peixe olha eu já ia dizer baleia não é peixe é mamífero tá no mar pra mim é peixe gente tá não se preocupa eu estou zoando eu sei que é mamífero antes que venha eu vou falar porra eu sei que é eu estou zoando e sereia é mamífero ou é peixe depende é mamífero minha memória já falhou o que que está escrito não depende será que vamos embaixo da réplica do lamento a baleia se esconde no compartimento ok você vai encontrar mais um sim eu tenho fé tem alguma coisa nessa sala que parece que está tipo tem dois tem duplicidade não a única coisa que tu percebe são esses vários não são só dois são vários mandíbulas de tubarões pequenos e tem uma mandíbula muito grande numa parede tá que é um tubarão muito grande mas aí está um pouco distante de vocês o que foi Maurício o que tu pretende fazer essas alavancas fica próximo da grande mandíbula ok faz um teste de percepção ou investigação do spoiler perfeito Maurerius o que acontece tu te aproxima perto dessas alavancas e dessa mandíbula gigante tu notas o seguinte cara vou pegar aqui tu notas o seguinte aqui perto dessa alavanca tem uma fileira de cinco azulejos de pedra cada um com um tamanho cerca de 25 cm quadrados os azulejos estão montados dentro de uma moldura de madeira com um espaço vazio acima da fileira e dois espaços vazios abaixo da fileira sendo uma direita e outra esquerda do centro parece que os azulejos podem ser deslizados para formarem diferentes configurações cada azulejo possui uma imagem rústica diferente da esquerda para a direita elas retratam um grande peixe um humano segurando uma lança um cardume de pequenos peixes um conjunto de algas marinhas de um tubarão acima a moldura a um texto escrito em um idioma obscuro e quais são as línguas que tu conhece? é... tu chama alguém para ir lá ver? não, né? eu chamo a maga isso aí é trabalho de maga beleza maga quando tu te aproxima o que está escrito a princípio tu não consegues ler mas o teu cajado ele brilha e teus olhos ao piscar eles conseguem traduzir o que estava escrito em silvestre está escrito o seguinte a corrente da cadeia é a chave ok e aqui eu vou colocar vocês aqui peraí que eu vou isso daqui isso aqui é legal só para não perder mesmo é... vocês conseguem movimentar as lajotas tá galera? exatamente isso que vocês veem tá? tem o tubarão tem a alga cardum o tiozinho da lança e o procurando o neve eita a corrente da cadeia e a chave é a chave e a chave é a chave eu esqueci do acento ali não sei se está traduzido para vocês mas acho que é para sim a corrente pode ser a corrente do mar a cadeia é a cadeia de peixes o cardum opa eles... dá para tirar eles né? dá vocês conseguem movimentar tá? cada lajota vocês conseguem mexer e o que é esses espaços em cima embaixo para as partes do contexto? é para vocês tipo assim movimentarem a lajota entendeu? tá 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 eita narrador é fogo pode ser tá que oaging o para você é o campan o o o o o o o Ah, tá! Saquei! Os peixes... O mato é comido pelo peixe... Não, o mato é... O mato é comido pelo cardume, que é comido pelo peixe pequeno, que é comido pelo homem, que é comido pelo tubarão... Aqui é assim, ó... Deixa eu ver... Mato pra cá... Aí... Isso aqui... Isso aqui... Cadê a alimentar? É invertido, não? Nada acontece... Tipo... Na hora que fa... Calma, ó... Na hora que vocês fazem essa linha... Os azulejos se fixam magicamente aí... E começam a brilhar... Brilha aí, estrelinho... Não, no caso é azulejinho... Brilha, brilha, azulejinho... Vamos todos azulejar... Elas caçaram... Elas caem todos os lados... Como se algo destravasse elas... O que foi que tu falaste, Mauro? Eu vou mandar caçar o registro do conselho desse biólogo aí... Não... Não... Tá... E aí... Só brilha... Mais nada... Maga... Tu não... Tu não tá vendo essa reação aí? Ok... É... Não... Agora a gente tem que mexer nas alavancas, né? Vamos lá... Teste de destreza... Pra vocês tentarem movimentar as alavancas... Duas pessoas precisam fazer o teste... Deixa eu ver quanto eu tenho meu... Pera lá... Destreza... É... 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 Tenho dois só... E a destreza é três... Faz com vantagem... Em... Emoréglos... Só tá te ajudando... Não... Para... 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 Para com essa porra... Cara... Já percebi que é só contigo que isso acontece... Sério... Olha quantos... Vai ser irônico... Vai ser muito... É... Vai ser muito irônico se ele jogar o dado e dar o dez... De novo... Ah... Aqui ó... Dois ou mais... Dois ou mais... Doze... Mais cinco deu dezessete, né? Tá beleza... Ok... Vocês dois juntos conseguem puxar as alavancas, tá? Quando vocês puxam... A mandíbula... Ela começa a cair... Teste de salvaguarda de destreza... Vocês dois... Tô arrependida... Cancela... Não quero mais ajudar... Nossa... Imagina... Vão morrer... Mordidos por um tubarão morto... Cadê meu Deus? É... Teste de resistência... Que... Não... Que... Não... Problema ali... Eu achei esse... Um dos melhores... Olha os enigmaszinhos assim... Muito top os enigmas, né? Aqui está a mandíbula, só para vocês terem cuidado. Só caiu em cima deles, mais nada Já fizeram o teste de resistência? Já Quanto deu mal? 7 Não, não, não Estou perguntando se já fizeram o teste de resistência, não falaste já? Deu 17 E... e... Yasmin, qual foi o teu teste de resistência? Isso Estou a procurar É... o teste de resistência É, teste de resistência, de destreza, é só clicar na destreza Então, sim Ok Ok Vocês dois, habilmente, pulam para trás Mas partes dessa... Dessa mandíbula, caem sobre vocês Vocês levam... Ah... 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 Mais uma vez, os olhos de vocês só perdem a visão. Aqui, a luminosidade enfraquece, até ficar um negro acinzentado. Após um certo momento, vocês são saudados por uma cena intangível que está acontecendo diante de vocês. Dentro de uma caverna escura, com paredes naturais lisas pela umidade e pelas algas, é possível seguir um caminho através da água na altura dos joelhos. Diante da caverna, há uma drol sorridente, com chifres, com runas escritas. O seu vestido, chamuscado agora pela magia mágica, e com uma capa que usa em farrapos, revelando asas dobradas em suas costas. Os espaços dela são suaves, enquanto caminha sobre a plácida superfície da água escura. Humanoides se debatem pela água, vários deles segurando cordas fixadas a uma imensa placa preta, de pedra pálida, com 4 metros de comprimento. A pedra gigantesca está flutuando devido à magia, e os suportes da corda apenas o guiam. Vários outros humanoides estão na retaguarda, ostentando várias feridas e semblantes solentes. Um gruto carrega sobre os ombros a forma imóvel do velho mago, vestindo trajes azuis desverdeados, como se este fosse um saco de grampos. Mais uma vez, essa imagem começa a tramular, como se uma pedra tivesse caído num lago límpido. As ondas, aos poucos, vão fazendo essa imagem ficar cada vez mais sem foco, até que a visão de vocês é recuperada. E vocês, mais uma vez, se encontram do lado de fora dessa torre. Nessa escadaria. O velho, lembra muito o velho da última visão que vocês tiveram. E a Droll, com chifres, e um vestido de seda agora, chamuscado, lembra muito a Droll que havia enfrentado o velho mago na última visão. Quem é bom aí de visões? Eu, que não. Ficou um cheiro no olfato de todos vocês, de água salgada. E o vento batendo no ombro de vocês. Ei, mano, a gente tá perto do mar, eu não sabia? Oh, caramba! Vocês estão um pecaço... Como é que eles atravessaram uma ponte? Foi a brisa, foi a brisa, a gente... Foi a brisa da... 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 Da visagem. É, na cabeça... Na cabeça da... Da Eleonor deve estar assim... Fuma, fuma, fuma... Olhar de bananeira... Fuma na boa... A Eleonor não sabe, mas ela tocou um tronco peste... Que fez ela andar com as baleias. É o quê? E é aqui, peraí. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão continuar esse... Esse camão? Eu tenho... Eu falo pra mim mesmo em voz alta. Por Gaia, será isso um feitiço? Proteja-me, pois vou adentrar. Vambora. Ok. Vocês vão... Terecendo esse... Essa longa... Escadaria. Só ver se vocês precisam de algum tipo de teste, tá? Ah, lá vem o narrador. Ah, vem a pegadinha do malandro. Isso aí. Eu já me sentiria feliz se o narrador não cheitasse o Rowling. É nada de cheitar. Beleza. Vamos lá. É igual a da... Do lado que vocês deram. É que a gente pulou muita coisa do jogo? Cara, porque... É um labirinto, né, cara? Não deixa de ser um labirinto, né? Aham. Quando vocês... Conseguem... Ele ignorou a parte do caranguejo. Ele entrou a bichu dela. Vai aparecer vocês, né? Calanguejo. Não é caranguejo. Foi lembrando, né? Vocês conseguiram algumas coisas. Calanguejo. Mas não tem manga em volta pra ter caranguejo, pequeno. É calanguejo de mar. Gente, eu não posso demorar muito, mas... Beleza, a gente já tá finalizando, tá? Tá. Foi mal a demora, guys. Não, não é lá. Que hoje o trânsito tava perrenho. Relaxa, a gente perdeu um tempão tentando decifrar a coisa toda. Então, relaxa. Calanguejo lá. Calanguejo. Vamos lá. Deixa eu pular aqui pra onde vocês foram. Galera, vocês rodaram, viu? Calamba. 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 Vem. 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 Aqui mesmo. Perfeito. Vocês estão aqui. Quando vocês chegam até aí, vocês estão ouvindo... tá vozes de algumas criaturas e o barulho de alguma outra criatura se movendo e barulho de de grade ou de ferro com ferro batendo narrador e sua população de goblins oi foca eu tô falando besteira em algum momento a gente mexeu alguma coisa e saiu dois bichinhos correndo conversando E aí 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 e vocês estão aí gente tô considerando o token de vocês tá vocês veem que a escada ela leva a tipo um pequeno pir e do lado dele tem uma porta de madeira tá fechado e para abrir para abrir bora 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 é não vai rolar um combate aí dentro não vou poder rolar esse é melhor é melhor parar por aqui beleza a gente pode parar para aqui eu ia eu não ia rolar o combate tá mas eu ia fazer só uma última cena para a gente para encerrar então se vocês quiserem entrar não tem problema tá eu meto o pé na porta tu mete o pé na porta sim a minha ideia era diferente a a quando tu mete o pé na porta tu percebe que tem uma outra porta logo a porta logo adiante tá mas é o som dos gritos eles cessam os caras sabem que a gente tá aqui a boa ele é meio de surpresa bora com o pau E aí E aí tu abre essa outra porta e aí tu abre essa outra porta e aí eu vou mostrar para você calma calma fica lá fica lá e aí 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 vocês vêem isso daqui vocês veem essas duas criaturas e essa criatura também Ainda não apareceu Essa criatura aqui Ah tá Olha a borboleta que a A Ellie pediu E essa vem aqui Semana que vem a gente quebra eles no sul E aí calma Só pra finalizar Vou mostrar aqui pra vocês Vocês veem Este pequeno dragão do mar Quando vocês entram Você vê que os dois goblins Que não são bem goblins Eles são criaturas marítimas Desverdeadas de fato, quase largados Eles estão apontando pra vocês Intrusos, intrusos Ela tá com um olhar fixo a vocês E vocês quatro ao mesmo tempo Escutam mentalmente Por favor me ajudem Eles querem matar Já mataram o meu mestre Já mataram o meu senhor Calma Mauro, deixa o narrador terminar Calma, deixa terminar Já mataram o meu senhor E atrás dela Vai surgindo Uma figura De Pele Pálida Chifres ornamentados Vestido de seda Capeta Capeta estiloso É a troll Ela olha pra vocês e diz Sejam bem-vindos ao meu lar E preparem-se Para morrer aqui E aqui a gente encerra Eu quero ver quem é que vai matar Eu Gaia vai me buir De poder divino Pra apontar Eu vou pausar o jogo aí A minha flecha já vai estar no ar Ei pessoal A 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 Pessoal Do chat A Eu Não Seria muito aquele meme Eu Quero ver Quem é que vai Galera E aqui Onde vocês estão Deixa eu ver aqui É não Isso é que eu não vou Que outra coisa Tá beleza Não é só isso O que vocês percebem É um pouco isso Tem esse Ela tá suspensa Aí Vocês percebem Que eles se vão Ele tem água Né Os 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 Lizards Eles estão Com água Até o joelho Tá A Droll Ela tá andando Pela superfície Da água Mas no centro Onde tá logo abaixo Desse Dessa grade É muito mais profundo Tá Vocês conseguem Ver o chão Mas vocês percebem Que é bem profundo Nesse Nesse centro Dele E Só mesmo Pra vocês gravarem Essa Essa descrição Final E a gente Encerra Beleza Galera Chegamos aqui Ao final De mais uma sessão O Mauro Tá duro Pra vazar Então vou pedir Para o Eu preciso Roberto Mauro Coda Yasmin Digam tchau Pra galera Falou pessoal Tchau Lirica Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri